Só que presta atenção, quando eu já estou em um equilíbrio, em um nível de ansiedade muito alto, o que acontece no nosso organismo? Desregula tudo, porque nós precisamos estar em equilíbrio, nós somos uma máquina. Presta atenção, às vezes a gente não para para poder fazer essas análises. Eu, você e todo ser humano somos máquina que trabalha 24 horas, 24 horas. E aí, se eu trabalho 24 horas, eu preciso de manutenção diária. O que é a manutenção? O que é a manutenção diária? Dormir bem, comer bem, mas comer bem, gente, não é comer muito. A comida, ela precisa ser, você já encheu o tanque de um carro, de um motor, com muito óleo aí, com muita coisa? Ele vai embora, vai, né? Vai extrapolar. Aí, ó, a Fabi está falando, já foi comprovado por estudos que em oração a pessoa libera ocitocina. Isso melhora a ansiedade, verdade? Então, quando nós falamos em saúde, física, emocional e espiritual, nós estamos falando em equilíbrio orgânico, em metabolismo, em substâncias químicas, mediadores químicos, neurotransmissores, não é, Fabi? E é isso. Quando, quando a gente fala para o paciente, você precisa dormir, ter um sono reparador. Porque o sono, não é porque eu quero que você durma demais e acorde bonitinho. Não, é porque o metabolismo, ele precisa desse descanso profundo para produzir as substâncias adequadas. E aí, eu quero trazer aqui para uma discussão. Nós temos vários hormônios, vários hormônios, vários neurotransmissores, vários mediadores químicos que desregula o nosso metabolismo e aí nós vamos ter o nível de inflamação que nós quisermos. Gente, parece que é brincadeira, mas às vezes as pessoas querem, elas querem estar doentes. Fernandes, por quê? Porque elas acham, elas acham que o corpo não responde. O corpo não responde, né, Fernandes? E responde muito, muito.